Olá, internautas do Portal Gás. Veja agora os fatos que são notícia em Santa Cruz do Sul e região nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. São 11h30. O Gazeta Notícias está no ar. Olá, tudo bem? Começa hoje, a partir das 8h da noite, mais uma edição da Criskin Festa em Santa Cruz. A Praça Getúlio Vargas já está com a estrutura quase pronta para receber a cerimônia que vai contar com a apresentação do musical Fritz e Frida, além, é claro, da chegada do Papai Noel. Até o dia 23 de dezembro, diversas atividades artísticas vão acontecer em diversos pontos do município. Amanhã, a partir das 7h da noite, também vai ser aberta a Vila do Papai Noel, que foi montada no Parque da Oktoberfest junto à sede do Sim de Tabaco. Já os desfiles acontecem nos dias 10, 17 e 21 de dezembro, no centro de Santa Cruz. A programação completa da Criskin Fest, com os horários e locais das festividades, você pode acompanhar aqui no Portal Gás. E o trânsito próximo à construção do viaduto do Trevo Fritz e Frida mudou. Quem traz os detalhes sobre o novo desvio é o repórter da Unidade Móvel da Rádio Gazeta, Leandro Porto. Olá a todos que acompanham as redes sociais da Rádio Gazeta, internautas ligadas no Portal Gás, aqui na RCC 287, Trevo do Fritz e Frida. Observem que um novo desvio foi feito para os motoristas que vão retornar. Quem vem no sentido do acesso graso e vai ingressar para a linha Santa Cruz, agora não pode seguir reto. Ali naquele ponto onde está trabalhando a escavadeira, foi feito um bloqueio, porque o aterro para o viaduto precisa ser aumentado, nessa sequência da obra. E agora então o retorno é feito nesse ponto, um pouco mais próximo ao Pelotão Rodoviário da Brigada Militar. É importante que os motoristas tenham atenção, principalmente no horário da noite, para que nenhum tipo de problema aconteça nessa obra que é prevista. Então a conclusão da parte estrutural do viaduto, a parte concreta até o final desse ano, e para o início do ano que vem, possivelmente a entrega da obra e a possibilidade que os motoristas possam utilizar efetivamente o viaduto tão aguardado, tem o custo estimado em R$ 22,5 milhões. E as homenagens às vítimas da tragédia envolvendo a delegação do time chapecoense e jornalistas brasileiros não param. Ontem à noite, os colombianos deram exemplo de solidariedade e respeito quando lotaram o estádio Atanaso Girador, em Medellín. A cerimônia teve início às 15 para as 10 da noite, quando seria dada a largada para a primeira partida da final da Sul-Americana. A torcida do Atlético Nacional, que também lotou as ruas no entorno do estádio, levou faixas e em coro cantou os cânticos dos chapecoenses. Na cerimônia, balões brancos foram soltados em homenagem a 71 pessoas que morreram. De arrepiar! Também ontem, o canal Fox Sports, que iria transmitir a partida, fez 90 minutos de silêncio durante transmissão ao vivo. E nós vamos para um rápido intervalo, e na sequência você confere que a partir do dia 12, o valor do Rapidinho vai ficar mais caro em Santa Cruz. Não saia daí! Ensinar, educar, fazer você crescer, como é bom ter esta missão, Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá, 140 anos de tradição. Mauá, 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 Colégio Mauá. O NISC, mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva Mais! São 11 horas e 34 minutos e você vê imagens ao vivo de Santa Cruz. Faz mais um dia bonito por aqui e a temperatura agora é de 25 graus. O tempo segue firme hoje e no fim de semana esquenta. No sábado, os termômetros podem marcar até 33 graus. E a partir do dia 12 de dezembro, a tarifa do Rapidinho vai subir em Santa Cruz. O valor para estacionar por meia hora nas ruas centrais passa de R$ 75 para R$ 90. Hoje pela manhã eu conversei com o presidente do Concepro, Guido Hermes, que explica os motivos pelo reajuste. Esse aumento foi reivindicado em virtude dos últimos três anos não ter havido um reajuste na tarifa. E nesse período ficou acumulado, através de discípulos, a folha de pagamento dos funcionários em 43%. Então estava se tornando praticamente enviado ao administrador porque a receita estava 73% dela comprometida com a folha de pagamento dos funcionários. E vale lembrar também que vale mais a pena pagar esse valor mesmo que seja um pouquinho maior do que ter que pagar uma multa depois, né, Silvio? Com certeza, a multa é bem mais cara, né, e ainda há uma pontuação na CNH e com isso o usuário vai perder o desconto de bom condutor do IPVA também no seu veículo. Ainda conforme o Concepro, cerca de R$ 230 mil em tarifas já deixaram de ser pagos por motoristas que utilizam as vagas que compõem a chamada Zona Azul. E hoje é celebrado o Dia Mundial contra a AIDS. Em Santa Cruz, o Centro Municipal de Atendimento à Sorologia realiza uma série de atividades para lembrar a data e reforçar a importância da prevenção. Confira! Bom dia a todos que acompanham as redes sociais da Rádio Gazeta, bom dia internautas ligados no Gazeta Notícias pelo Portal Gás. A gente fala aqui da Praça Getúlio Vargas, em frente à Casa da CDL, onde acontece nesta quinta-feira, uma ação, amanhã desta quinta-feira, uma ação alusiva ao dia de combate à AIDS. E esta ação conta com a distribuição de preservativos, conscientização através de folders e a explicação dos próprios profissionais e estudantes do curso de medicina que participam. E também com testes rápidos, que são realizados, feitos na hora, testes que têm o resultado em cerca de 15 minutos. Por aqui está a Dayana Radatz, que é a coordenadora do SEMAS, que é o Centro Municipal de Atendimento à Sorologia. Dayana, explica para a gente os objetivos dessa ação que o SEMAS realiza, então, na manhã de hoje, aqui na Praça Getúlio Vargas. Bom dia! Bom dia! Nós estamos na praça, então, numa grande mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a UNISC, com o CAPS-AD, junto com a redução de danos, fazendo um trabalho de orientação e prevenção contra o HIV e contra todas as doenças sexualmente transmissíveis. A prevenção e o diagnóstico rápido são as principais ações para evitar um aumento dos casos de AIDS que, infelizmente, vêm acontecendo, né, Dayana? Sim, com certeza, né? Então, a gente leva a questão da conscientização com relação ao uso do preservativo, que tem que se usar preservativo em todas as relações sexuais, independente do tipo de parceria. Então, é o estímulo ao uso do preservativo e, com certeza, o estímulo à testagem. Hoje, no município, a gente tem todos os postos de saúde, ESFs e outros órgãos, são 32 locais no município onde é feita a testagem rápida, né? E é importante que a pessoa conheça a sua situação sorológica, né? Ela tem que estar sabendo se é portadora do vírus para, quanto antes saber, né, antes de iniciar o tratamento e conseguir ter uma qualidade de vida muito boa. E o Gazeta Notícias desta quinta-feira se despede com mais imagens da emocionante homenagem feita pelos colombianos em Medellín na noite de ontem. A gente segue atualizando, você, internauta, sobre a repercussão do acidente e também sobre o que é notícia em Santa Cruz e região. Até mais! Música 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 Música